Nesse ano, a taxa Selic, a taxa básica de juros, caiu para o nível mais baixo da história, 2%. Nunca os juros no Brasil foram tão baixos e isso gera uma revolução. Primeiro do ponto de vista de quem tem que investir. Não dá mais só para investir em investimentos atrelados a essa taxa de juros, porque ela está pagando menos do que a inflação. Aí as pessoas acabam disponibilizando uma parte maior dos seus investimentos para investimentos com mais risco, mas com muito mais potencial de retorno. Como? Ações. Só nos últimos seis meses o Brasil ganhou mais novos investidores em ações que nos três anos anteriores, que por sinal já havia sido mais do que nos 30 anos anteriores. Fundos de investimento, a mesma coisa. A gente teve nesse ano mais novos investidores de fundos de investimentos imobiliários do que havíamos tido em todo o resto da história brasileira. Criptomoedas, metais preciosos. Em geral, quem investe está tendo que buscar novas alternativas. Imóveis, enfim, as alternativas tradicionais de renda fixa não pagam mais a conta. O outro lado é uma disponibilidade de crédito como a gente nunca viu. Não apenas o crédito imobiliário, todos os últimos meses, todo mês bate recorde de nova oferta de crédito imobiliário, mas mais do que isso. Ele está acelerando o ritmo de crescimento. O último dado disponível que a gente tem, dado de novembro, ele cresceu 90% em relação ao novembro do ano passado. Crédito automotivo, a mesma coisa. E acelerando o crescimento de todos os setores que dependem de crédito para crescer. Em paralelo com tudo isso, essa movimentação toda do mercado gerou, por exemplo, a possibilidade de que empresas conseguissem ter acesso a capital para financiar o seu negócio como nunca a gente tinha visto. novos lançamentos de ações na Bolsa, IPOs, enfim. E aí a pergunta que as pessoas fazem é mas é sustentável uma taxa Selic de 2%? E a resposta é sim e não. A parte não. A taxa Selic não vai continuar eternamente em 2%. Aliás, já em 2021 é provável que a gente tenha uma elevação da taxa Selic. O tamanho dessa elevação vai depender do tamanho da elevação da inflação. Se a inflação subir mais porque o governo for incapaz de colocar as contas públicas rapidamente em ordem, a gente pode ter uma alta até mais significativa da taxa Selic. Por outro lado, se a inflação permanecer mais controlada, a taxa vai subir menos, mas ainda assim vai subir porque hoje a taxa de juros está abaixo da taxa de inflação. Agora, ela vai subir, mas mesmo no pior caso, é improvável que ela chegue sequer perto dos patamares anteriores à queda. Em outras palavras, há dois anos a gente tinha a taxa de juros de dois dígitos. Ainda que ela vá subir, a gente vai ter que ter um cenário de caos para imaginar uma taxa Selic voltando a dois dígitos nos próximos anos do Brasil. Pode acontecer só se a gente eleger um maluco na próxima eleição que deixa a inflação para lá. Caso contrário, a chance beira zero. E aí vem a questão mais importante. Desde 1994, a taxa Selic vem caindo com zigzags, com altas. O próximo movimento é para cima, mas esse movimento de redução do custo do dinheiro do Brasil não acabou e ele vai causar uma revolução no país ao longo da próxima década.